A inteligência artificial e a aprendizagem automática já estão a moldar o nosso presente e futuro. O Parlamento Europeu aprovou a primeira lei da inteligência artificial do mundo. O objetivo é regular as aplicações de inteligência artificial e prevenir os riscos associados ao seu uso. Entre os riscos mais graves estão a identificação biométrica à distância, a elaboração de perfis raciais e os usos no mundo do trabalho. Seja para substituir trabalhadores, seja para os vigiar. Contudo, esta lei acabou por tornar-se uma oportunidade perdida. Ficou cheia de buracos e exceções abertos a favor das Big Tech em detrimento da proteção de direitos fundamentais. Num contexto de capitalismo digital, avanços tecnológicos como a inteligência artificial não são neutros. Eles materializam as relações de poder existentes e é por isso que precisamos de um controle democrático e regras fortes sobre estes desenvolvimentos. No próximo mandato do Parlamento Europeu, continuaremos esta luta. É preciso regular e fiscalizar a inteligência artificial assegurando que são protegidos direitos fundamentais como a informação privada e a igualdade e que todos os trabalhadores que geram conteúdos usados por estas tecnologias são justamente remunerados. Para que os avanços não se tornem retrocessos. Obrigado. 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 Obrigado.